Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô chegando com notícias fresquinhas sobre o astro turco Can Yaman, que está em Estambul e foi filmado saindo do restaurante acompanhado de sua querida mãe e a gente vê um momento muito fofo dos dois até Can tendo ali uma reação de proteção quando chega os jornalistas logo depois que Can Yaman sai ali do jantar já tem vários jornalistas tentando filmar o ator, ter uma imagem pelo menos e até mesmo tentando fazer Can falar alguma coisa mas ele acaba baixando a cabeça, a gente vê que ele não quer conversar muito tem todo o direito dele a gente sabe como ele já passou por situações delicadas com a imprensa de distorcer em suas palavras e ele estava num momento ali de lazer então eu trago pra vocês esse vídeo a gente vai falar um pouquinho também sobre a repercussão que já teve aí na imprensa turca, nas principais mídias da Turquia também tem portais e canais, né? ligados às celebridades e já falaram um pouquinho sobre esse assunto mas antes eu só vou pedir pra você e é rapidão não esquecer de deixar nesse vídeo aquele like especial não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações recadinhos dados, bora então assistir o vídeo juntinho comigo Eu vou deixar aqui. Como eu falei, esse vídeo repercutiu bastante e algumas mídias, imprensas, que hoje são mídias sociais, que também falam e divulgam notícias sobre celebridades, falaram sobre esse momento de Jan estar apressado, não querer falar com a mídia, já aumentaram um pouquinho, dizendo que ele estava com um exército de seguranças, sendo que ele estava ali com pessoas já conhecidas, estava sim com seguranças, porque ele é uma pessoa pública, mas sempre eles dão aquela exagerada. Mas a gente fica muito feliz de ver Jan e a mãe em sua terra natal, um local que ele ama, que ele gosta muito, por mais que tentem de alguma forma distanciar Jan de sua terra natal, até mesmo a imprensa tentando dizer que o ator não se importa pela Turquia, que ele virou as costas. A gente sabe que não é verdade. Quem acompanha o ator sabe que ele já falou várias vezes, em entrevistas, onde tinha um clima mais leve, ele falou um pouquinho sobre sua vida pessoal, ele fala sobre a Turquia, suas tradições, com muito carinho e com muito orgulho. E as pessoas que ele mais ama vivem por lá, então não tem como ele se desconectar de lá e de suas raízes. E como eu falei, ele tem muito orgulho sim da Turquia, já passou por situações chatas, delicadas, relacionadas ao seu trabalho como figura pública, mas ele gosta muito de lá e sempre que ele vai para lá é para recarregar um pouco as energias. Então a gente espera que ele consiga, né, deixa de lado a imprensa, não dê bola, né, para alguns pequenos canais aí da imprensa que podem, né, causar todo esse alvoroso e ele esteja aí mais conectado com as pessoas que realmente amam ele e torcem, né, pela sua evolução. Então é isso, pessoal, trazendo para vocês essa notícia rapidinha aí sobre o astro turco de Ayaman. Obrigada pela presença de cada um de vocês aqui no canal, um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!